Fala aí, Pôo Bonito! Aqui é a Marlanza do 202, trazendo aqui pra vocês no nosso canal mais um episódio da nossa série de The Sims 4 pra vocês. Hoje nós estamos aqui na saga de Jânio. Eu me embolei um pouco assim nas coisas. Mas estamos aqui na saga de Jânio Bonito, senhores, que agora está morando com os seus dois filhos. Os seus dois filhos, Danilo Fogos e Osvaldo... Osvaldo? Osvaldo Fausto. Olha que nome maravilhoso! Osvaldo Fausto! O nome maravilhoso, certo? E, galera, se você não viu o último episódio, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link com todos os episódios pra vocês. E aqui em cima no cardzinho também todos os episódios, certo? Então, se você perdeu algum episódio da nossa série de The Sims, que feio! Não, que feio! Vai lá assistir, certo? E, galera, nós temos aqui os dois meninos, certo? Um deles está triste porque teve seu aniversário esquecido. Ele ainda está lá fora, triste. Muito triste. E temos aqui já o Danilo feliz, porque ele gostou da decoração na casa. E Jânio está tenso porque está trabalhando horrores. Mas, Jânio... Esqueci que agora eu gastei todo o meu dinheiro por conta do quarto dos meninos. Oh, meu Deus do céu, ok. Mas pelo menos temos três pessoas na casa agora. E essas três pessoas podem trabalhar, né, senhores? Podem trabalhar. Bacana. O Jânio está quase cumprindo um desejo dele, que é ganhar 25 mil milhões. Legal. Então, Jânio, vamos pintar um quadro aqui? Não, ele está tenso. Ele não vai pintar quadro porque ele está tenso. Eu queria que ele pintasse um quadro. Eita, tem comida estragada. Limpa a comida estragada. E agora ele tem que preparar a refeição, né, galera? Ele tem que preparar só a comida dele. Ele tem que preparar a refeição da família toda. Então, prepara um macarrão ali óleo, Jânio. O macarrão ali óleo é bom. E vamos dar uma olhada, então, aqui nos meninos. Ele ainda está... Ele se escondeu no armário, cara. O único que a gente tem é um filho super descolado, que é o Danilo. E o filho Osvaldo. Eu ainda não sei qual que é do filho Osvaldo. É o filho romântico depressivo. O que ele está fazendo? Está batendo papo. Está batendo papo com quem, rapaz? Com quem tu está batendo papo? Porque isso aí está estranho. Meu Deus. Ah, meu Deus. Quebrou o bagulho aqui. Calma aí. Vou substituir. Vou substituir porque eu tenho preguiça de arrumar, galera. Osvaldo adquiriu a habilidade videogame. Talvez ele pode ser um... Ó, os irmãos se gostam. Eles se gostam. Que bonitinho, galera. Que bonitinho. Muito bonitinho ver que os irmãos se gostam. Mas tá. Jânio. O Jânio virou um chefe de cozinha, galera. Um belo chefe de cozinha mesmo. Certo? E ele tem que... Ele já tem tudo pronto que ele precisava ter. Isso é legal. E me perdi aqui no raciocínio. Bom, a gente precisa começar a focar um pouco nos meninos também. Porque, por exemplo, o Osvaldo, ele quer ser um cara romântico. Osvaldo é um cara romântico. Enquanto o Danilo é um cara igual o Jânio que quer ter uma linhagem de sucesso. Né? Ou melhor, ele é um cara de família. Eu achei que, na verdade, ele queria dinheiro. Mas não. Ele é um cara de família. Ele quer ter uma família. E o Danilo e o Osvaldo quer pegar todo mundo. O Osvaldo acaba de saber que tem o seguinte... Pera aí. Ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar. Ele trabalha. Ele tem um emprego. Que lindo! Adigira nível 2. Calma aí. Ele é o quê? Misturador de grãos. De habilidade de mixologia. Ok. Será que o Osvaldo trabalha? O Osvaldo não trabalha. Ele é um aluno nota 7. E o Danilo é um aluno nota 7 também. Ok. Osvaldo, seria legal você trabalhar também, né? Não. Porque, pô, o Danilo trabalha. O Danilo já mostrou aí que tá interessado e pá. Já o Osvaldo não tá muito interessado, não. Vamos mudar isso logo menos. Vamos só ver a idade dos meninos, galera. Com quantos anos eles estão? Ok. Eles falam... Opa, a Nina é caliente. Olá, Osvaldo. Douraríamos que você entrasse para os meninos precários. Não. O que é isso? Já sei que já era outra namoradinha do Jânio, que nem eu tava sabendo que o Jânio tinha namoradinha. Né? Mas tudo bem, galera. Eu quero que o Jânio pinte um quadro para ele atingir a habilidade que ele quer. Vamos fazer uma pintura impressionista. Porque a gente atinge isso aqui, ó. Dependendo do valor do quadro que ele vender, a gente atinge o objetivo. Estamos a pouco menos de 200 dólares, 100 milhões, para que o Jânio consiga realizar. E, pô, o Jânio tá quase, quase, quase... Cadê? Nível 9 e ainda não pegou as meias de ficar fazendo obra de arte. Pô, Jânio. Pô, Jânio. Caramba, ó. Terminou a pintura. Vamos vender para um colecionador. E, não, ainda não foi o suficiente para a gente conseguir a... A nossa... O nosso objetivo. Então, continua pintando aí, meu fio. Que a gente quer que... Opa! Subiã quer vir passar um tempo. Ok, eu vou deixar ela vir passar um tempo. Porque, afinal, né? A gente tá morando com o filho dela. Vai que ela saber como é que tá o filho. E tudo mais. Calma aí, moça. Eu tô aqui do lado de fora, querida. Tô do lado de fora. Jânio tá do lado de fora. Ela entrou na cara... Que isso, rapaz? Boa, terminou uma pintura confiante. Vender para colecionador. E vamos ver se ele atingiu o que a gente quer. Atingiu, atingiu. Atingiu, atingiu. Boa! Jânio ganhou aí os 25 mil. Massa. Ele tá desconfortável. Tá precisando fazer um pipi. Vai lá fazer um... Nossa, só tem um banheiro nessa casa, galera. A gente precisa fazer um banheiro pros meninos também, né? Mas a gente não tem muito dinheiro, não. Jânio, você tá falhando na missão de ter dinheiro. E a Subiã veio pra cá. Qual é, Subiã? Vamos trocar uma ideia. Será que o Jânio ainda tem intimidade com ela? Acho que não. Acho que o Jânio ainda não tem intimidade com ela. Ah, um pouquinho. Ela ainda gosta do Jânio. Ah, beijo delicado, Jânio. Que eu vi ali. Beijo delicado. Você que tá confiante, dê um beijo delicado nela. Que fofinho. Oferece uma rosa, que a rosa sempre funciona. Romântica. Canta dousada. Vamos ver. O Jânio tá precisando, né, gente? Precisa fazer um... Precisa de uns beijinhos. Eita. Olha a canta dousada. Não entendi. Essa canta foi muito ousada mesmo. Exibir músculos. Pose sensual. Opa. Mais romântica. Tá precisando dar uns beijinhos, né, Jânio? Dá uns beijinhos. Vai. Dá uns beijinhos. Caramba, rapaz. Caramba. Não deu nem tempo de eu pedir pra ele dar um beijo. Que ele já... Fiou a língua na boca dela e pá. Bota um beijinho, Jânio. Bota um beijinho. Gente, ela fala bastante, hein? Você fala bastante, hein, moça? Ah, ela está faqueadora. Você tá fazendo bebê? Será que a gente consegue fazer? A Sobiã... A Sobiã, a gente já teve filho com ela, né? A gente já teve filho com ela. Será que tem o Oba-Oba normal? Não, não, não. Não vamos fazer outro filho com ela, tadinha. Conhecer mais... Não, amigável não. Romântica. Fazer o Oba-Oba na moita. Será que a gente finalmente vai conseguir fazer o Oba-Oba na moita? A gente não tem moita por perto. Aliás, a gente tem sim. Ô, Jânio. Faz o Oba-Oba na moita aí, Jânio. Faz escolhas românticas. Fazer o Oba-Oba na moita. Será que a gente tem uma moita por perto? Não tem moita por perto. Não tem moita por perto. Calma. Então, pedi pra ser namorado. O Oba-Oba no armário. No armário dos filhos. Ô! Ousado! Ousado! O Oswaldo voltou da escola pra casa. Não é preciso abrir espaço na porta da geladeira para nada. O trabalho dele foi meramente de nada. Não entendi nada. E olha lá. Olha, Jânio. Olha, Jânio. Vai sair daí e vai fazer uma pintura, hein? Pintura paqueradora. Vai sair daí e faz uma pintura paqueradora. Pelo amor de Deus. Não precisa de dinheiro, homem. Vai. Muito paqueradora. Isso tá muito paqueradora. Olha só a cara dele. Faz a pintura paqueradora, cacete. Pintura paqueradora, Jânio. Vai lá. Ô! Essa ficou bonita, galera. Ficou bonita. Pena que não é uma obra de arte. Vender para colecionador. Vende aí, Jânio. Ô, caramba. A gente tá muito fraco nesse lance das pinturas, cara. E qual é o... O... Quem é que tá dormindo na minha cama? O Danilo veio dormir na minha cama. Mas, galera. O Osvaldo foi o menino que chegou na nossa casa um pouco triste. Né? A gente precisa levar ele pra conhecer a galera. Ele quer ter dois encontros, né? Ter uma namorada. Então, seguinte. Vamos ver se ele já tem alguma adolescente. Ele não conhece nenhuma adolescente, cara. Você não conhece ninguém? Então, é o seguinte. Vamos ver. Vamos dar um rolezinho com ele, galera. Vamos fazer... Onde é que a gente pode encontrar adolescentes? Vocês são adolescentes? Eu não sei se elas são adolescentes, não. Chegado. Tem a piscina. Academia. Vamos levar ele pra uma academia. Adolescentes gostam de fazer academia. E aproveita e leva o seu irmão. Quem é Gustavo Quintin? Quem é aquele cara que tá cheio de amizade? Eu não vi quem é aquele brother, não. Quero ver qual que é o parentesco dele com ele. Será que é tio? Vamos ver o parentesco aqui. Ele é o quê? Ele é vizinho. Ok, vizinho. E os dois filhos do Jane tem a bunda do Jane, gente. Olha só essas crianças bundudas. Tá, vamos lá. Vamos fazer uma academia e exercício animado. E você também... Muito bem, galera. Vamos ficar de olho pra ver se a gente acha adolescentes no recinto. Jovem adulto. Só tem do jovem adulto. Não vai ter adolescente aqui, cara. Chateada. Mas tudo bem. Dá uma malhadinha aí, porque lá na casa do pai de vocês não tem como... Não tem como malhar, né? Ó, jovem adulta. Você é o quê? Jovem adulto. É. Especialmente vai ter algum adolescente por aqui. É sempre difícil achar adolescente, né? Eu acho que o lugar ideal pra achar adolescente é no parque. Calma aí. Calma aí. Você é adolescente? Jovem adulta. Bom, vamos tentar dar um rolê num parque, galera. Eu acho que num parque a gente acha alguém. Ahn... Aqui é o quê? Aqui é a maçã. Vão assombro? Não. Pinhascos da ilha. Vamos lá. A gente quer vir pra cá. A gente precisa achar uma namoradinha pro Osvaldo. Ele tá carente, cara. Ok, Osvaldo. Eita. O que é que tu tá de toalha aí, véi? O que é que tu tá de toalha, Danilo? Pelo amor de Deus. Ok. Temos aqui um parque. Será que até o momento não tem ninguém por aqui, não? Pular na piscina? Pular na... Bala de canhão. Que piscina? Piscina é um pouco medonha, essa piscina aí, hein? Mas pula nessa piscina aí. Eita, caralho. Eita, caralho. Será que não vai acontecer... Estou com um pouco de medo. Será que vai acontecer alguma coisa com ele? Essa piscina é uma piscina meio feia. Nadar, voltas animadas. Ok. Deixa ele dando umas voltinhas aí. Enquanto a gente observa, você vai vir mais alguém aqui pro parque. Se bem que tá de noite. Calma aí. Temos uma fogueira. Por onde é que eles chegaram? Cadê a rua? Como é que eles chegaram aqui, véi? Cadê o Atermão? Cadê? Ele tá entediado. Ok. Eu vou embora daqui porque aqui não tá muito legal não. O clima tá um pouco assombroso. Vamos ver se algum dia eles voltam pra... Voltam da escola e trazem aí alguma amiga. Né? Porque, pô, tá complicado, gente. Nossa, adolescentes. A gente tentou, galera. A gente realmente tentou. Infelizmente a gente não conseguiu. Né? Mas tudo bem. Vamos só jogar essa comida fora. E... A gente tentou, né, galera? Infelizmente a gente não conseguiu. Mas vamos ficar de olho pra ver se passa alguma adolescente aqui nessa redondeza de vez em quando. E tudo mais, certo? O Jânio até que tá bem. E toda vez que ele tá bem, a gente manda ele fazer o quê? Ele pintar. Então o Jânio vai fazer uma pintura surrealista aí. Que a gente precisa de dinheiro. Agora você tem dois filhos pra sustentar. Apenas um deles trabalha e o outro não curte muito não. O outro só quer saber de namorar. Ele só quer. Só quer saber de namorar. E isso pode ser um problema, talvez. Ou não. A gente pode colocar que ele vai trabalhar também. Não sei. O Jânio subiu de nível. Então, pelo amor de Deus, Jânio, nível 9 em pintura. Você tá precisando pintar as obras-prima. Que isso aqui seja uma obra-prima. Pelo amor de Deus. Nível 9 de pintura, Jânio. Nível 9. Vender para o colecionador. Vender por quanto? Por 500. Já tá subindo. Faz outra pintura confiante aí. Continua pintando. Pintura nível 9. Eu quero ver uma pintura bonita. Nossa, isso aqui... Qual que é a dificuldade, Jânio? Qual que é a dificuldade em pintar uma coisa bonita, cara? Em pintar uma obra-prima? Qual que é a dificuldade? Olha aqui, ó. Pô, puta de negócio de criança. Vai vender por quanto? Vende isso aí. Por 500. Não, cara. Jânio, você tá começando a me decepcionar. Tô começando a achar que você só serve pra fazer... Pra fazer filho. Tô começando a achar que é só pra isso que você serve, Jânio. Meu Deus! Comemora o aniversário de Jânio. Dando uma festa de aniversário de arrasar. O Jânio vai ficar idoso. Galera, o Jânio vai ficar idoso. Meu Deus do céu, Jânio. Jânio terminou. Vou abrir a prima. Eita, caralho! Calma. Vamos ver o desse aqui. Vender para a galeria de arte. Vai, Jânio. Vende para a galeria de arte. Venderá o prima para a galeria de arte. E vendeu por quanto? 2.757, garota. É assim que eu gosto. Aproveita que você acabou de fazer uma pintura bonita e faz outra. Faz outra. Vai. Pinta aí, Jânio. Vai fazer o ursinho de novo? Putz, esse ursinho é muito feio, galera. Mas tudo bem. O Jânio vai ficar idoso. O Jânio vai ficar idoso. A gente... Que isso? Quem é que tá ligando? Uriel. Tá querendo chamar? Não. Não quero ir pra... Quem é que chama o filho pra balada, gente? Pelo amor de Deus. Olha, ele é filho da Uriel mesmo? Fogos? Não. Pô, a Uriel tá chamando o meio irmão do outro pra ir pra balada. Uriel, você é um pouco louca. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos vender esse quadro aqui. Vender para colecionador. Vai, Jânio. 600. Tá começando a aumentar. Tá do jeito que eu quero? Ainda não. Mas tá começando a aumentar. Galera, o Jânio vai ficar mais velho. Então vamos preparar aqui o bolo dele. Vai lá, Jânio. Prepara esse bolo aí. Infelizmente a gente talvez não tenha conseguido cumprir algumas metas da vida do Jânio. Porque a gente... Não por falta de tentar, porque a gente tentou muito. Mas infelizmente algumas coisas a gente não conseguiu fazer. O computador quebrou. 400 conto pra reparar, cara. Pelo amor de Deus. Tá. Vamos fazer o seguinte. Filhos, acordem. O pai de vocês tá prestes a ficar idoso. Jânio, você vem aqui e acrescenta umas velas aí no rolê. E, Jânio, vamos ficar mais velhinhos. Assoprar velas. Eu quero ver como é que o Jânio vai ficar de vovô. Ô, Jânio. Jânio! Eu não quero que você seja velho. Eita, não conseguiu assoprar? Calma aí. Ele vai virar. Vai, Jânio! Eu não quero que você seja velho. Ele ficou velho, bonitinho, terceira idade, barrigas enrugadas, cabelos grisalhos, costura interminável, os lhe agradam. Ofecejo da morte, como se a morte não tivesse chegado. Jânio, você ficou simpático de cabelo branco. Ficou simpático de cabelo branco. Ok, Jânio. Ok, cara. Pega um pedaço desse bolo aí. E vamos ganhar dinheiro como nunca. Porque uma meta da tua vida a gente tem que realizar. Ele quer ter, galera, pelo menos 20 mil estocado. A gente pode não ter os 250 mil, que era do jeito que a gente queria. Mas os 20 mil estocado a gente vai dar pro Jânio. Jânio, a gente vai te dar esse presente pra você. Fica tranquilo. Certo? Então, galera, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio pode deixar que eu vou focar mais nos meninos. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pra você. Um beijo da loira. E eu fui!